E aí galera, beleza? Tá fazendo esse pequeno vídeo aqui rapidinho pra mostrar pra vocês aqui, ó essa é minha box do TV Prime 4K ela tava dando esse probleminha aqui de... na hora de inicializar a gente ligava o aparelho na tomada e ele não sai dessa tela inicial fica nesse loop infinito, né? não consegue inicializar totalmente a box isso aí aconteceu, pessoal porque eu fiz uma emenda no cabo dela da fonte, pra ele ficar maior e com isso a fonte não tava dando conta de mandar energia suficiente pra box então ele ficava nesse loop infinito então o meu problema foi porque eu emendei o cabo, né? fiz ele ficar maior mas pode ser também problema na fonte então se a sua box tá com esse mesmo problema de ficar nesse loop infinito aqui na tela inicial um dos motivos, principalmente, é a fonte então se você tiver uma fonte com a mesma voltagem você faz um teste pra ver antes de mandar pra assistência que pode ser que você consiga resolver comprando uma fonte nova, beleza? a fonte tem que ter a mesma voltagem então você confere aí na marcação da fonte que marca quantos volts ela tem a amperagem, ela pode ser um pouco maior não tem problema só que ela não pode ser menor, beleza? então sendo maior não tem problema nenhum e consequentemente aí você vai ver que vai resolver o seu problema aí com a box, beleza? um abraço